Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel da Volk e esse é o Volk Avera. Lembrando que as regras são, não tem ponto, não tem vantagem, só vale finalização. Hoje a gente vai ter dois atletas muito duros aqui. Cris Barbosa, faixa roxa, 84 quilos, 19 anos. A equipe Checkmate Petrópolis, professor Smith. Vamos ter o Rodrigo, aluno do Brasa. A equipe Renzo Grace Petrópolis, os dois são muito duros. Esse combate aí promete, certeza que vai ser irado. Esqueça de curtir, compartilhar, botar aqui nos comentários quem você quer ver lutando aqui. Também, vamos fazer uma brincadeira. Coloque aqui embaixo nos comentários quem você acha que vai finalizar primeiro. Qual vai ser a finalização? Não vale o bye. Não vale falar depois que tiver o resultado. É pra colocar agora. Pausa o vídeo aí e bota seu palpite. Falou. Bom dia, meu nome é Rodrigo. Vim no tal Vogue A Vera. E é isso aí. Vamos cair pra dentro. Rapaziada, me chamo Christian. No Instagram é o Crisby DJ. Participando aqui agora do Vogue A Vera. Vamos tapar uma porrada. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, Panconzão. Tchau, tá? Muito bom, tá? Muito obrigado por ter participado do Boca Vera, entendeu? Pessoal que é maravilhoso. Todo mundo aqui teve muito respeito aqui. Não lutei bem, mas só a experiência valeu a pena. Muito obrigado a todos aí. Fala, rapaziada. Cris aqui de novo. Tenho que agradecer Os meus adversários também Agradecer a todos os participantes E a gente espera a próxima edição Vamos juntos, estou preparado